Ao vivo, bebê! Ao vivo! Oh, ele vai com força máxima, hein? Ronaldo, De Bruyne, acerto! Tá poupando ninguém, hein? Porque eles possam alcançar todos os seus objetivos para este ano. E ainda não estão no fim do ano do ano. Se eles conseguiram uma vitória hoje, Alain. Sim, uma campanha de eles. E aí, se você for... Gatão! Oh, um salão! E ele clanguando o bola também. Jorginho, Wijnaldum. Esse é Firmino. Jorginho, Wijnaldum. Fernandinho, aqui. Wijnaldum. E chutes! Off the post! Sane! Big deflection by the defender, there. A goal will stand. E isso abriu o scoring. 1-0 aqui. Fernandinho... Salah, agora. Fernandinho. Rafael Varane. Sergio Ramos. Alex Telles. E agora, Bernardo Silva. Patience is the name of the game at the moment. Challenge in shaft. Werner. Rafael Varane. Agora, Fernandinho. 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 Played forward. A bit of menace in this attack. Sane! Jorginho, Wijnaldum. Can he do it? That was a... Pop out your cheeks moment. And... Phew! Got away with it. Jorginho... Another shot! That shot's blocked very quickly. Da Costa. He's spotted a teammate and he's got the technique as well as division to switch the play. Rafa. Bernardo Silva. Well this could be dangerous in a wide position. Well this could have been lost. Fernandinho. Shots on here! The shot gets blocked. Now, Tchutcha, I don't. Chutcha, I don't. This is a played guy who taught me who promised me. mmm. He has played well. But maybe the counter attack is on here. Da Costa. Quanto width for the team to attack into. Leroy Sane Fernandinho put away but not out of harm's way out in front of goal Rafael Varane good screening and he's kept the ball read the play well Fernandinho Wijnaldum now Van Dijk Sane now Fernandinho Roberto Firmino Werner the keeper might be needed again he didn't hang on to the ball now Fernandinho but Ardo Silva good vision here he must have thought he'd scored from that distance the keeper had another idea he's going on to the ball referee's given a corner in goes the corner not ready to catch the corner he's fisted it away from danger Rafa now Bernardo Silva it's De Bruyne that's very good defending they had to get it right and that defender did it superbly Werner Wijnaldum Fernandinho Werner and a goal shot blocked here it will be a call but Mas já gato na pausa? E vamos ter uma substituição apiece. Maravilhoso gol. Isso deveria ser o momento para terminar isso tudo. Uma ótima performance. E agora, os recompensos do título estão dentro de distância. É uma reflexão de como eles estão jogando durante essa campanha. Eles foram incríveis. E eles conseguem fazer isso quando a pressão foi criado também. Virgil van Dijk. Agora, o Fernandinho está trabalhando para tentar encontrar uma abertura. É um pouco previsível com a passada e a oposição capaz de lidar com isso. É Salah agora. Descubriu para a caixa. O defender está tomando uma garota. De Bruyne. Gol para De Bruyne. Oh, é um bom passo para a Bélgica. É um bom passo, né? Um bom passo. De Bruyne. Wijnaldum. O chão é um bom passo. É um bom passo para o keeper. Um bom passo para o keeper. De Bruyne. Mohamed Salah. Um bom passo para o exercício. Em um bom passo para o litoral. Um bom passo para o adversário. Achei um golzinho ali legal, cagou um golzinho ali, tá bom. Como você mesmo falou pra mim, uma hora acaba o contrato desses jogadores aí, aí tu vai viver do que, hein. Oh, é o posto! Boa distância para a clareza, então. Goto o bola, e eles estão indo para a oposição com velocidade. Probing o passe. Brilliant passe, pode ele terminar? Fazer! E é um corner agora. Eles foram curtir com o corner. Bernardo Silva. Kevin De Bruyne, a primeira-half performance aqui, evaluated agora por Alan Smith. Goto o gol, mas ele precisa de um pouco de ajuda. Agora, Fernandinho. Fernandinho aqui. Made sure o passe não foi feito. Não foi feito. Mistake em posse por Hazard. Agora, Fernandinho. Comenceu, está bem. Anticipou a direção do passe, e foi capaz de intervenir. Lionel Messi. Não é como ele, realmente, para jogar o bola direto para a oposição. Roberto Firmino, Werner. Ele tem o seu gol agora. É um gol! Bem, ele está em uma banda elite. Ele está em uma banda preta. Ele está em uma casa pretinha. Um gol para o mesmo clube. Incrível! 3-1 a linha de score, enquanto nós começamos o jogo. Bernardo Silva. É massa. David Luiz. Da Costa. E tem sido uma hora de muito bom futebol aqui. Nós ainda temos 30 minutos mais para ir. E eu tenho certeza que nós vamos gostar disso também. Promissão de construção até o desafio. De Bruyne. É Fernandinho, shots on here Credit to them, they're still having a go here Although if they got that one in It really would have been game on Yeah, I mean, two goals down, but they haven't played badly And if that had gone in That had gained some faith and confidence Now De Bruyne Couldn't keep it Acosta Wijnaldum Now Fernandinho It's Messi Now De Bruyne Well, it was easy on the eye But in the end, pretty easy to defend against Lionel Messi Now Bernardo Silva It's a good ball, it could be in Going for goal Oh, just shaved the bar Yeah, unlucky, hits it well enough Da Costa He's giving it away Fernandinho Now Messi Now Fernandinho Attacking well here Da Costa Fernandinho Werner Roberto Firmino Werner Did well stuck out of foot Cut off the pass Now De Bruyne Well, the building steadily here Working away He's going to tie his lock Corner In goes the corner In goes the corner Defender did well to get to it But hasn't really finished the job Sergio Ramos Now Fernandinho Now Fernandinho Alex Telles De Bruyne Nice goal Very good game 3-2 That Costa They're looking good When they get the ball out wide As they've done here Wijnaldum David Luiz Werner Quick-witted And quick in his movement too To intercept Now the countdown is to 10 minutes left Falling behind From Aza Whoa He's given offside Yeah, he's playing on the shoulder But just needs to hold He's going to touch Wijnaldum Da Costa Fernandinho Still passing He's got his shot off now Coginio Wijnaldum Blocked it then Keep an eye on the watch Because We haven't got that long to go And the team know that They can't get too desperate though They need to keep some sort of poise about their play Yeah, they've got to keep the shape I mean, it's not time to Throw the centre half And the goalkeeper forward yet But we're approaching that moment No mistakes Keep the concentration Keep the ball That'll be the message from the manager To get across the line And win these three points And the title Well, that manager looks the most nervous man in the stadium For me, the players look in control of things Werner Hit it well Well, he's had a goal And what a goal What a goal You're crazy What a goal What a goal You're crazy You're crazy From that distance That is stunning Well, he defied the odds By taking the shot off Let alone scoring the goal He has hit that like a rocket Well, I don't think he'll score many better than that In his entire career, Martin He was a long, long way out It was a strike of real power And he got his reward for it Interception here As indicated There will be a minimum Of two minutes Of a return David Luiz Van Dijk Now Fernandinho Da Costa Jogou direitinho, legal Não jogou mal, não Só que mais uma vez Deu aqui, ó Número 1 Leva no bumbum Menos 1 O que mais uma vez 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 O que mais uma vez